Eu espero que se o Hard fizesse C4, agora ele matava. O pessoal tá fechando o squad comigo pra jogar as Rankers, tá sendo bem legal. Então, links no topo da descrição, playlist e twitch.tv barrapatifa, onde eu tô ao vivo todos os dias a partir das 11 da manhã. Agora fica com o vídeo que tá irado. Fizemos sim, fizemos a cobertura da E3, da Xbox da E3, foi massa, hein, velho. Nossa. Rodrigo, você viu o novo Forza? Viu. Caralho, cheguei. Que isso. Tá bom. Eu nem terminei o 4. Bom, acho que dá o papo que eu nem ligo muito assim... Ah, terminado, será não? Mas, porra, aquele feeling de jogar Forza, andar na estradinha, puta, que era o mundo, velho, caralho. Então, eu broxei com Forza e depois comecei a jogar no volante, mano. Pô, sério, acho mais gostoso jogar Forza no volante. O Forza, ele é... Não é nada. O Forza no novolante é o mundo. Parede rebostada. Na real, não vou fazer a moça, não, que não tem IE, cara. Iniciando o jammer. Tá quebrando pela torre aqui. Tá, avançando pelo azul aí, velho. Esconda a porta! Acertei o drone de frente, é nó. Peguei um drone. É bebeu, é esse drone. Tá, tem um insul aqui. Não, eu hit. Tem uma Iana aqui em cima, viu? Principal azul. A Iana tá aqui em cima da torre maior. Tem mais um com ela aqui. Granada. Granada. Fazer granada na escada. Vai descer. Tá em cima ainda, vai descendo, descendo. Descendo a escada. Tá no ping já, já. Foi dronado, sei lá. Ah, eu não tava no ping, velho. Ela tava mais recuada. Olha o drone. Escada é costa. Escada é costa. Entendo o drone. Avançou o clone e ela ta no cantinho. Tem dois em cima. Tem dois em cima além dela. Caramba, que isso? Ai, ela tava na escada, miradinha, velho. Nossa, deu uma hora de ter sequatrado ela. Tô feliz, eu acho. Passou. Ai, caralha. Ele tava no cantinho. Deitado. Nossa, deitado. Falha na missão, aliados neutralizados. Caramba, que ele deu estrifado que ela tava passando na porta. Tô muito quentinho. Não, Aruni não, cara. Ali B. Ali B. Pô, fora do bagulho da operadora nova da Thunderbird é que... O headshot ainda, mano, é insta-kill, né, velho? É muito rara a chance de você ter uma trocação e ter a chance de se curar e tal. Acho que o melhor a ideia dela é, tipo, sei lá, seria colocar pra um maluco mais âncora ali e poder, tipo, healar e garantir o bom. Defenda a localização das bombas. Ah, não, mas tem várias vezes que salva, mano. É, não, sim, salva várias vezes. Tem vezes que salva e tem vezes que não faz nada, tá ligado? É isso que foda. Não, mas todo boneco assim. O equilíbrio perfeito. Trocina o billionaire. O cara meteram essa maio na Command. Repadamente, Dream Magazine. . . 10 segundos de contato. 5 segundos. Bomba localizada pelos inimigos. Eu vou fechar essa merda aqui. Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer. Tem na torre já, guys. Tem dentro do azul já, guys. No corredor. Ninguém me conta. Corredor aí já. Peguei no pilar. Tem outro no azul aqui, o Ace. A Twitch já tava avançada. Peguei no pilar. Tem um pão. Tem do pilar também tem. Peguei pilar. Tinha Twitch avançado aí. Twitch Ace. Detectei alguém. Pilar de novo. Ah, mano. Que mentira, velho. Começou essa porra. Atrás do bomba B, mano. Corre no bomba B. Tinha gente aliado. Tinha gente aliado. Tinha gente aliado. Tinha gente aliado. Ativador plantado pelos inimigos. Tinha gente pra dar. Tinha gente aliado. Tinha gente aliado. Tinha gente aliado. Fézinho mano. Tinha gente aliado. Tem um people alive. Vamos lá pra cima Puta, que pariu, velho Tá dando tudo errado, mano Que ódio Pô, o tab ficou bom, velho O tab ficou até melhor do que era Eu gostei, gostei Ficou bem visível, tá ligado? Ficou rápido de mutar Eu não me perco mais, não Você aperta o tab, o mouse já vai rapidão Você faz tudo o que você precisa Eu achei massa, eu achei massa Mas algumas coisas melhoraram bem no jogo Não acho que estragaram nada, não Tá meio bugado, tá ligado? Mas é isso aí, velho Vamos aí, time, caralho Vou parar de rotacionar também Não tá dando, não Desce, corre Não, tem que ir pra atender Magnete neles Magnete pronto Reforcei a parede Ai Só ver se atenderam o maluco do correria rapidinho Já volto Vai lá, vai lá, vai lá 10 segundos 5 e contando Aumentar o vigilância de bombas Os inimigos tem os ativadores Plantando o interceptador FBA preparados e postos FBA preparados e postos Instalando o Magnete Raio de defesa definido Aí, Felipe, o moleque falou que você quebrar a janela Pro lado do lobo, você mata um Consegue olhar a câmera aqui do lobo? Eu consigo, peraí Ninguém, ninguém ainda, mas tô ouvindo o passo ali Ninguém? Não Ó, tem dois no lobo, ele falou Dois quartos Acho que tá vindo agora, hein É, ó, tem um quarto ali, apareceu um no ping 1 É o Ace A Bansua tá no lobo agora, recuou, viu a câmera Pegou a câmera Não, espero que se o Hard fizesse C4 agora ele matava Três Três Merda Tô botando proteção Magnete pronto Ninguém Três O Ace avançou, tá animal O Ace avançou, tá animal O Ace voltou pro quarto O Maverick tá comigo aqui ainda Vai subir o amarelo Tá, o Maverick tá comigo aqui, guys Olha a câmera branca Cuida que ele pode abrir passarela Alguém tá marcando animal? De longe eu tô, eu aqui também Mano, eu tô com o time que vai tomar no fundo 10 segundos, guys O Maverick tava abrindo cinza lá, hein, mano Pode vir pelas costas aí Tá aqui, tá aqui comigo Avançando animal, animal agora O Maverick e o amigo ainda bem que vai pra câmera do Patife Nossa, o que veio de granada Drone e flash lá na torre Provavelmente se atrasou pra caralho Mano, era um drone me vendo O Zero jogando câmera Uma granada voando Acho que tá tenso do caralho O Thatcherzão já era, guys Thatcher nunca mais, velho Essa é a real Eu nem engano mais Acho que a gente nunca mais jogar com esse boneco É o Thatcher e mira, né Então, mira já dá, né Eu acho que com o tempo a galera vai parar de banir mira Vão achar um outro defensor pra banir no lugar da mira Ah, é nada Mas tem que chegar lá e dar um soco Até você atravessar um de tal bagulho da mira Até chegar perto já tomou cinquenta tiros Não tem como não O drone localizou uma bomba Faltam dez segundos Cinco segundos pra inserção Você localizou uma bomba Vá até lá e desative Tem um smoke avançado ali na esquerda Tem um Jäger no palco Avançou a bandeira Jäger bandeira aqui, mano Dois SDA aqui Meus Luz aqui Porto, porto, porto Ó, eu achei todos os Jäger hein Que quiser fazer granada no smoke Tá, o Jäger daqui pro L Voltou, voltou Ih, Jäger tá na porta Ah, mano Foi mal, velho Peguei o smoke, peguei o smoke Você botou na minha frente, não é o cara que passou Eu varei você e ele Ixi Quase levei eu pra ativar aí É o cara que fica na escada principal O Oeste Ah, mano Tá dentro do bombe, velho Acosta, mano, desbloqueou Ele tá na direita aí Não é, bugou, eu não consegui Eu não consigo tirar Tá na direita, né Atrás do bombe aí na direita aí mesmo Tem que apertar o F agora Pegar o Defuse Ele tá no Defuse, velho Você falou isso, eu fui seco no Defuse, pra quê, mano? Muito burro Tá dentro do bombe comigo aqui Você tá falando no Viper? Falando no Viper, que é o Kidds Falou, falou no Viper Ele tá marcando aquele ping aí Ele tá marcando até o fundo Ele tá marcando a rotação dele Tá marcando a minha rotação? Não, eu tô acionando lá pelo Pilar Ele tá marcando a porta do Pilar Boa, fi, caralho, nice Inimigos neutralizados Aliados venceram Eu aperto aí pra pegar o Defuse E eu esqueci de tudo E fiz na direitação do Defuse Eu peço que você olhou pro Defuse Mas não precisa olhar É só passar em cima e apertar o F E pra plantar, é qual agora? F também É que agora é só no Drop Ele dropa no G Ele dropa no G É no G? Não? Certo? Não sei Não lembro se é no G Ele dropa É, não Eles falaram que iam mudar Não sei se eles chegaram a mudar ou não Mas enfim G de Grop Ele dropa quando tu morre Da TK que ele dropa Vamos, caralho Vamos, caralho Caralho, geral perguntando MD10 aí Não vai mudar entre um e outro não, chat Fuzo é o operador mais mimado pelo Ubisoft Só que eu quase vou usar ele pelas mira russa Eu não gosto muito do Fuzo não No geral Vocês gostam? O que vocês estão jogando? Eu tô sei lá O único que eu tenho certeza agora é o Amai O que foi, né? Emote mandaram no chat Eu tô tentando identificar o que que é É um bonequinho agachado É um bonequinho nos joelhos Tipo, ele tá ajoelhado Encostando a testa no chão É o do Mason, né? Que você tá falando? É esse aí mesmo É esse aí Consegui enxergar ele? Consegui não, mas... É um menininho na posição da pedra Cê tá ficando eu acredito Cê tá ficando eu acredito Cê tá ficando eu acredito Ele amplia Ah é? Você tá pegando Eu tô pelo celular Olha, tem que erguer Caralho, ele grandão Dá pra ver na cara o que que é É, é, é Ah é, é verdade É embora de novo mesmo? É Sua missão é localizar e desativar uma bomba Munição zero É um maluco por cima, hein Bomba avistada Tem esquerda lá? Não tem defesa avançada na esquerda Ó, tá avançada Tá avançada colocando shield agora É um goio Colocou Deu tempo, safado Tem mute também, viu, guys? Que dor é essa, mano? Porra aí, goio Tem um Jager no pilar Tá Ah, esses caras jogando Ele tá em cima já, o Jager Ah, eu não tô meio do Jager Também do Jager Não, o Driss Logue lá Ele já subiu O Jager O Jager O Jager tava em cima Ah, nem fudendo que tem mute nessa bota Ah, nem fudendo que tem mute nessa bota Ah, nem fudendo que tem mute nessa bota Ai, que tem um cara no pilar também É um deitado nessa linha da mira Tem um pilar também, pô Tem, tá entendendo Tá na porta Avançou, avançou, avançou Avançou a porta Avançou a porta Ah, ele pegou a escada de costas Mas o canoto tá no pilar Ah, tem... na escada da Toei também, mano É a escada da Toei 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 O outro tava escada da Toei, mano Deve tá lá pelo pilar Não Mano, não era escada Não sei Vocês sabem onde ele tá? Ah, ele tá socorrendo Ah, ele tá socorrendo Não pegou a... O desativador foi protegido novamente Tá na liga Uhum Eu acho que tá liga Tá ali Liga Liga God Ateados eliminaram as forças inimigas Uh, caralho Alexa, liga o Smart Plug Wi-Fi Chat, apaguei a luz pra... Porque a gente vai secar o cabelo, tá? Será que eles vão tentar em cima agora? Ou será que eles vão insistir em baixo? Eis a questão Eis a questão Eis a questão Ô, louco Vou dar uma nomadinha Vou dar uma nomadinha Terminei a última Season... Ouro em 1 Ouro em 1 Não pegamos nem o platinho ali Foi vergonha, foi vergonha Mas essa Season... Tudo mudar Eu disse tudo mudar Tudo mudar Você pode usar seu drone pra localizar as bombas É arriba Doja Doja boy, Helen Dei sumo Dei sumo, dei sumo nas alexes Tá louco atrás do meu drone Dez segundos pra inserção Pegou no último minuto Eu vou estar na torre aqui Cinco segundos pra inserção Tem um Legion vindo pra torre agora Estou estar agora Uma bomba deve ser localizada e desativada Segundo andar da torre não subiu ninguém ainda O Legion tava vindo verde ele no teto Cara, eu tô olhando aqui o drone aqui Se alguém quiser subir pro terceiro andar Peguei a Valk, viu? A câmera da Valk Cuidado, eu moro acho que não ia gerar um animal lá Sim Vai vim... Tá vindo entretenso aí O Hard Carregador cheio Tem cara em baixo correndo em baixo aí Cuidado Marcando esse cara, Hard Subiu, 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 Hard Tá marcando tu? Tá te marcando, ó No ping Desceu Ela tá pela escada aqui, ó Desceu Lanca nele Vem Minha gente Tem que... Ah tem uma velho Calma velho Defor munição Marca aqui, Pix aqui Vem, 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 calma aí aqui, bumbum Tô rei de vocês? Levei Thunderbird Thunder o quê? Jäger tá miado aqui no canto Cantinho da esquerda? É Não, ele passou deitado, ele passou deitado Não, passou não Boa Não, ele passou Não, bumbum, aumenta essa porra, porra Tô gordo, mano, não deu, véi Aí, porra Passou outro maluco correndo pra lá Mira a porta lá, mira a porta lá que eu tô marcado Kid Ai, ai, mira a porta Lise aqui no ping, ó, o patito, pega o janelão Aqui no ping, ó Liguei quatro Era a volta Um Kid, um no Kid, passou pra direita Levei, ai, deixa o meu 5k Deixa o meu 5k Deixa o meu 5k Vou plantar, vou plantar Vai ver o 5k Vai ver o 5k Eu achei que a C4 tinha ido no hard, mano Eu também Deixa o meu 5k O maluco saiu correndo pra tomar o C4 Eu achei que era no hard Direi que eu já tinha morrido na C4 Caralho, velho Eu ia pegar na faca, mas eu vi a C4 vindo Eu preferi matar logo Boa time, boa time, boa time Patrícia, eu pensei que ia dar merda, mano Caralho, que alívio E gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhum dos episódios da nossa MD10 É nóis Tamo junto Só vamos